Ela gosta dos cria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Muito boa noite, Lopa Sei que a maioria que não vem conhece Tu é relíquia, máximo respeito Vem, vem, peteia Só que não vem pra conhecer daquele jeito É assim, ó, é assim, ó Você é das antigas E quer ir pra São Paulo Hoje eu sou o meteoro que matou os dinossauros Tipo assim, meu mano É das antigas O PAD para de falar comigo Ou vai arrumar briga Desarremetou, nunca assisti, me desculpa Só que se liga que eu aqui Estou na mesma luta É tipo assim, compadre Eu represento Aligado, coxa, me demonstra o meu talento Sabe que o bagulho não fecha com os pregóis E o PAD vim de metralha, tiro tocado, nunca dói É tipo assim, pode vir É, deixa pra depois Metralha, mas tu tá de 22 No máximo Porque meu rap é clássico Hoje contra mim sei que teu futuro irá ser trágico Tipo assim, compadre, sem gracinha Tá fazendo cara sem neurose Se liga, sem nadarinha Pode fazer cara, pode crer Porque é com microfone e com PAD que eu prefiro aparecer Não é fazer graça Na praça Se liga que você é parcarada de mal Mas hoje fica sem graça Por vida, hein? E oi rapaziada Que saudade, hein? Pra uma visão Naquele pique, hein? Vai ser difícil, segura, hein? Ó O melhor, o queimador, o dinossauro, mas que nada Mas pra o mundo é do prato de macarronada Olha só, vem aí se você se envolve Com esse para-brisa de couve 79 Paixão, patinho e lagarto Ele veio da antiga na moeda e é só um novato Ai, antiguidade não é posto Bagulho é improviso, poesia, rosto a rosto Olha agora, olho no olho Bagulho é doido Eu sei que tu é bravo Tá vindo agora balançando Ainda não pode abusar Mas comigo você vai ser eliminado Me desculpa, Paixão Tá de bobeira Porque você é carne de terceira Mas contra o Gilmetrela, qual foi? Ele é Xan Carne de terceira, parece o que foi Deixa eu voltar aqui concentrado Porque você não vai ganhar de mim, moleque abusado Xan, pode virar batida de Tizia Tô em boa companhia Gato do mole é o caralho, hein? Tudo bem Olha, sem simpatia Tu não vai ganhar de mim nem usando suas guias Nem as suas pombas gira vão te proteger Porque hoje o Gilmetrela vai acabar com você O palco é meu navio Eu sou o pirata E se você invadir, tu vai descascar da tata Se não gostou, me processa ou me mata Não fica me olhando com essa cara de babaca Menor, eu sei que tu é abusado Mas contra o Gilmetrela, atira pela culata Eu sou o 22, não deixo pra depois Mas eu te mato e te como com feijão e arroz Xan, uma batata ensopada Mas comigo não arruma nada Isso é pipa voada Eu posso tá embrasadão Mesmo assim acabo contigo na improvisação Aham, eu sei que tu tá balançando O meu tempão quando batalho Tá só me analisando Tudo bem, te piso em cima Comigo tu não arruma nada na rima Já era, menorzinho, cai pra cima Vai rapaziada, desacredita não Tipo assim, isso não é comigo Eu resolvo no mano a mano Na trocação ou no improviso Tipo assim, não é mal Se liga pra brinhar glória Hoje teu rosto daqui a pouco fala que quer pele na pele Comigo você não vai arrumar nada Porque eu te quebro Não ocupa de narrar uma improvisada Tipo assim, tudo é sem mérito Antiguidade e a visão é posto no excesso Tipo assim, tu pode A improvisação Hoje tu apanha pro novato e a nova geração Tipo assim, tu pode Sem calor, sem praça Hoje tu volta pra fila do INSS Tipo assim, tu bate e filma E se tu não receber o INSS Reclama com a Dilma Nossa, mano E aí Os jurados se reúnem para decidir o futuro e o destino Eu tô dando papo com tanto respeito de uma vez pra sair do palco A hora de começar a voar do palco, tu não vai falar que eu sou babaca Tô falando por favor pra descer do palco É só os MC no bagulho E aí, jurados Ele tá achando que o trabalho dos outros é brincadeira Vai parecer o molequinho do Red Bull Sai daqui voando, cês vão ver E aí Terceiro round Aê Yeah Yeah Thank you time Thank you time Aê Cê é moroso Sem vacilação Bagulha é esse mesmo Aê Ju Falei pra tu voltar pra fila do INSS Hoje tu fica perdido e vai precisar de GPS Tipo assim, você está perdido Entende meu culpa de vir comigo, você está fodido Se liga, você não deu papo de verdadeiro Falou que eu ia lá para o terreiro Eu ia descascar batata e você estava no banheiro Eu descasco batata, tu descasca marinheiro Tipo assim, eu não quero que te ataquem Eu entrei no teu navio e coligo ou traquem Tipo assim, se liga que eu sou o chá Jack Sparrow, Elizabeth Swan Tipo assim, se liga, é descarrega Compatiu o navio, é o perola negra Entendido, bate, se liga só Com essa narina você cheirou pó Você falou que é da máfia latina Só que com esse nariz você é lá da máfia da narina Tipo assim, eu corro risco Você tem platina na narina Eu tenho platina nos discos É mesmo? E sai na sua cara, o nariz é uma batata Hein? Aham Então pega atenção, hein Olha, tudo bem Eu sei que eu não quero mérito Mas eu sei que você serviu o exército Então, eu vou tirar o chapéu Será que ele pegou o sabonete do quartel? E ainda pega uma de bravão E vai de meu navio com meu bala de canhão Fica fugindo, mete bronca Mas é que contra o Jumetralha Eu só senti o cheiro da pôlbora Toma Melhor, você quer dar uma de bravo? A bala é caranguejo que vai pra ver amarrado Tá suado? Tá nervoso? Jumetralha não é mentiroso? Eu não vou gozar com a porra do piro dos outros A bala é de improvisa que é tudo ao vivo Não faço rima de repetir igual o disco raiado Você disse que tem disco de platina Mas eu nunca ouvi o rap seu gravado Eu nunca vi tudo tocando em nenhum lugar A chã vende no açougue, na moral É uma parte de terceira de um boi Volta para o pasto, come mato natural Jumetralha não é mentiroso?